graças e paz esse é mais um palavras que somam e hoje eu queria falar sobre um assunto muito interessante crise a crise ela existe hoje no brasil e nós que somos brasileiros estamos enfrentando esse problema e o que fazer em um momento de crise algumas lições eu estou aprendendo com a crise primeiro aprendo que a crise ela aflora nos nossos corações aquilo que de fato nós somos quem é ruim na crise vai aparecer quem é bom na crise também vai aparecer e uma outra questão da crise que eu aprendi essa semana num seminário aqui na igreja top com reverendo Hudson é que a crise ou ela vai matar a gente vai acabar com a gente ou a crise vai mudar a gente aproveite esse momento para você mudar porque é na crise que deus realiza os maiores milagres e manifesta verdadeiramente quem ele é que deus abençoe nessa crise e que mude a sua vida para a glória do senhor soma ou some essa é a visão